A CIDADE NO BRASIL Sou um candidato maravilhoso, Gustavo Brown, número 171 Tudo que eu prometer eu não vou cumprir, então a honestidade já está dada Vou votar em você Vai votar em mim? Muito bem, muito obrigado 171? 171 Que beleza, boa sorte Há quantos anos o senhor espera por um político que tem atitude para fazer as coisas acontecerem e funcionarem em São Paulo? Tá difícil, hein, cara Tá difícil? Por que é difícil? Porque ninguém respeita ninguém e eles não querem saber da população, eles querem saber deles mesmos Só querem saber de colocar dinheiro no bolso No bolso deles E no seu bolso? Quem coloca dinheiro? Aí tem que ser eu trabalhar, né, minha coisa de manhã, senão... Mas agora eu posso lhe ajudar Se o senhor votar em mim, eu vou colocar dinheiro no seu bolso Será, cara? Todo mundo promete Mas eu cumpro, eu cumpro, tenho muito dinheiro Vai votar em mim? Opa! Opa! Então vamos lá, muito dinheiro no seu bolso Tá aqui, eu sou um candidato que pensa no povo Sorria para a câmera Pobos da minha terra Vocês puxaram meu tapete com cadeira e tudo Até a minha família votou na oposição Você que tá em casa pode participar Pode participar da nossa campanha Pode fazer doações no nosso site www Para São Paulo inteiro Eu tô aqui com Gustavo Brau 171 para tudo Senhoras e senhores Povo de São Paulo Vem com a gente O povo precisa saber O povo precisa saber Eu tô aqui com Gustavo Brau Para o que você tá fazendo agora Gustavo Brau, o que você quer fazer com essa população? O que você quer oferecer? Eu ofereço dinheiro no bolso pra população Você que está aí Sem saber o que fazer Como ganhar mais Como fazer com que sua sogra saia da sua casa Vem pra nossa campanha Eu compro uma casa pra sua sogra Estaremos juntos nessa corrida Só que... Esse partido lá de Guarulhos, do pastor Só que... Então vamos lá, dá um... Não, pode dar voto no meu amigo aqui Sim, por favor Pode votar aí Por quê? Porque ele é um jovem dinâmico Que tem condições de administrar esse município de São Paulo Ele é capaz E é uma pessoa viável pra ser um vereador Viado? Viável Mas se fosse viado também, tudo bem Nós somos um partido que está aberto a todos os tipos de pessoas, não é mesmo? É lógico A senhora se preocupa com o bem-estar do seu filho Não se preocupa? Então é por isso que a senhora tem que votar em alguém como eu Gustavo 171 Esse é o melhor partido que tem É melhor que coração partido Porque eu entrego amor para você Amor? Me dá uma ligada qualquer dia Eu te dou amor Eu te dou amor 171 Eu que posso trazer pra essa cidade mais segurança Mais educação E mais saúde Eu prometo que o seu braço vai ficar sarado em pelo menos um mês e meio Se a senhora votar em mim Tudo bem Tudo bem? Tudo bem Maravilha Um voto pra ela Que feio por isso Joia Gustavo, um trauma, hein? 171 Esse nome é meio perigoso, hein? 171 O senhor não pode fumar Porque se o senhor fumar, o senhor vai estragar a sua saúde Mas, se isso acontecer, eu prometo que farei hospitais para cuidar do seu pulmão Eeeeeee E agora, fechou? Lacrou Que meleiro Muito obrigado Se for eleito, eu vou de culpa Me procura sim Me procura que eu tenho muita coisa para o senhor Então lembre-se, neste domingo, dia 7 de outubro É o dia de você depositar o seu voto em um candidato que vai melhorar a vida da sua cidade Vote em Gustavo Brown e não se dê mal Tem muito candidato picareta por aí Senhores Senhores Filha da puta Bandido Corrupto Ladrão Senhores Filha da puta Bandido Senhores Corrupto Ladrão Sorrindo para a câmera E aí Ajuda a puta E aí Ajuda a puta E aí E aí E aí E aí